Música Estamos aqui para mais um sarau eletrônico Um programa diferente, poético Um programa que atingirá você no mais profundo da alma Falaremos de Mário Quintana E também de Beto Obrach Desconfiais sempre do mais trivial, do que é na aparência singelo E examinais sobretudo o que parece habitual Suplicamos expressamente Não aceiteis o que é de hábito como coisa natural Pois em tempo de desordem sangrenta De confusão organizada De arbitrariedade consciente De humanidade desumanizada Nada, nada deve parecer natural Nada deve parecer impossível de mudar Desconfiais Era um lugar em que Deus ainda acreditava na gente Verdade que se ia à missa quase só para namorar Mas tão inocentemente Que não passava de um jeito um tanto diferente De rezar Enquanto do púlpito O padre clamava por cesso contra pecados enormes Ah meu Deus Até o diabo envergonhava-se Afinal de contas Não se estava em nenhuma Babilônia Era tão só uma cidade pequena Com seus pequenos vícios E suas pequenas virtudes Um verdadeiro descanso Para a milícia dos anjos Com suas espadas de fogo Um amor Agora Aquela antiga cidadezinha Está dormindo para sempre Em sua redoma azul Em um dos museus do céu Atenção, bem atenção Um homem se afoga Ouvimos grito de socorro Uma mulher à cena pedindo ajuda Desteiam os carros Parem o trânsito Por toda parte Há homens que se afogam E ninguém olha para eles Vocês não sabem ver Alto lá são seus irmãos Homens como nós Levantem-se de suas mesas Vocês se esquecem completamente De que lá fora Há muitos homens que esperam para comer É, eu ouço lhes dizer Isto nunca será diferente Injustiça no mundo haverá sempre Não, é preciso marchar Marchar sempre adiante Para ajudar o próximo Marchar com tanques e canhões Lançar aviões ao céu E cruzadores ao mar Para conquistar um prato de sopa Não esperem pela manhã Que em todo o mundo semelhante Se ajudem hoje mesmo Pois os homens bons Não formam ainda um exército numeroso Avante no ataque E punhem suas armas Homens se afobam em torno de nós E ninguém olha para eles O verão é um senhor gordo Sentado na varanda Suando em bicas e reclamando de ser fecha O outono é um tio solteirão Que mora lá em cima no sótão E a toda hora protesta aos gritos Que barulho é este na escada? O inverno é um vovôzinho tremor Com a boina enterrada até os olhos A manta enrolada nos queixos E sempre resmungando Eu não passo deste agosto Eu não passo deste agosto A primavera, em contrapartida É ela quem salva a honra da família É uma menininha pulando na corda Cabelos ao vento Pulando e cantando debaixo da chuva Curtindo o frescor da chuva Que desce do céu O cheiro de terra que sobe do chão O tapa do vento cara molhada Ó a alegria do vento Desgrenhando as árvores Revirando os pobres guarda-chuvas Erguendo saias A alegria da chuva A cantar nas vidraças Sobre as vaias do vento Enquanto desafiando o vento A chuva desafiando tudo No meio da praça A menininha canta A alegria da vida A alegria da vida